Olá pessoal, começamos mais uma edição do Rio Grande Rural. Um programa feito com muito carinho para você que gosta da gente do campo, que já faz parte da nossa grande família. Você vai ver reportagens produzidas em diferentes regiões do Rio Grande do Sul, além da agenda de eventos, cotação dos produtos agropecuários e aquela receita já tradicional que a gente sempre traz, especialmente para você. Nessa edição você vai ver os seguintes assuntos. O trabalho social dos extensionistas da Imater no município de Piratini. Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, a CIPA, desenvolve ações com foco na prevenção de acidentes de trabalho. No quadro Janela Rural, você vai saber como as plantas de cobertura podem aumentar a produtividade do algodão. A restauração ecológica de ecossistemas naturais. E na receita da semana, bolo de feijão miúdo. Você é nosso convidado para assistir o Rio Grande Rural. Produzido pela Imater Ascar Gaúcha. Dia 27 de julho é o Dia Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho. E o Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e também em Medicina do Trabalho, ligado à Gerência de Recursos Humanos da Imater Ascar, juntamente com a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, a CIPA, promovem a Semana de Prevenção de Acidentes do Trabalho. Com o objetivo de promover diferentes atividades com foco na prevenção de acidentes, a comissão já realizou diversas ações nos escritórios municipais de todo o estado. Veja na reportagem. Em maio de 2013, Ana Paula morava em uma cidade a 50 quilômetros do local de trabalho. No trajeto de volta para casa, uma surpresa nada agradável marcou aquele dia para sempre. Nós fazíamos esse trajeto que era uma via asfaltada, mas que nem por isso era menos perigosa e menos íngreme, porque era uma via com muitas curvas. Então, o que aconteceu foi que, quando nós chegando à nossa cidade de Arroio Grande, cerca de dois quilômetros de Arroio Grande, nós nos deparamos com um trator na via. Como essa via não tinha acostamento, esse trator estava exatamente no meio da pista, sem sinalização e sem nenhuma, nem sequer um farol funcionando. Tinha um farol na parte da frente do trator, então era muito difícil realmente identificar que ele estivesse ali. Então, como eu não estava dirigindo, eu estava no carona, eu lembro que eu estava cuidando das taxinhas da via e eu me deparei com aqueles dois pneus na minha frente e depois disso eu apaguei. E lembro de acordar dentro do carro com a colega, eu estava bem nervosa, desesperada, e eu já não tinha bem dimensão do que tinha acontecido. Quando ela foi me contar que a gente tinha batido na traseira de um trator, nós tínhamos arrancado a roda traseira de um trator, eu me perguntei se eu realmente estava viva depois daquilo. O carro ficou detonado, ele teve perda total. Eu e a minha colega, por conta de estarmos com o cinto de segurança, nós, pela intensidade do acidente, nós sofremos poucas lesões. Eu tive duas costelas trincadas em função da forte batida e até por causa da regulagem do cinto de segurança que estava um pouco no meu pescoço. A minha colega teve algumas lesões na perna. Ao tentar evitar um acidente de trânsito, o engenheiro agrônomo da Emater, Brata, desviou de um caminhão. Do acidente, ele escapou. Mas as consequências do susto ele leva até hoje. Já faz algum tempo, foi em 2001, então, nós servamos praticamente 16 anos. Eu trabalhava no escritório de Santana do Livramento, atendia alguns assentamentos. E num dado dia, saindo de um assentamento, depois de uma chuva, eu trafegava por uma estrada, enfim, vicinal, embarrada. E, uma hora para a outra, apareceu um caminhão carregado de lenha. Se atravessou na frente, vindo de um outro caminho, à direita. E eu, para não bater no caminhão, eu fiz uma manobra brusca, tentando entrar, passar por trás do caminhão. E, de fato, aconteceu. Consegui passar por trás do caminhão, sem colidir com o caminhão. Só que, como havia um barranco, eu praticamente subi esse barranco e desci ele ao mesmo tempo. E, na descida, o carro chacoalhou bastante. No momento, eu não senti nada. Estava de segurança. Inclusive, tinha um outro colega da Secretaria da Agricultura, no momento, junto comigo. Eu desci, revisei o carro. O carro não tinha feito nada e segui viagem. Como nós estávamos em pleno período de vacinação contra a febre aftosa, nós estávamos trabalhando nos assentamentos. Uns três dias depois, eu trabalhando nesse processo, enfim, de vacinação contra a febre aftosa, eu comecei a sentir uma dor muito forte na altura do cervical e na altura do braço direito. E essa dor foi aumentando até o ponto de viabilizar, enfim, a continuidade do trabalho. Eu me dirigi ao médico conhecido meu. Ele me revisou, fez, enfim, mandou fazer uma radiografia. E a conclusão é que eu tinha feito um processo de lesão na cervical. Basicamente, eu rompi praticamente da segunda até a sexta vértebra. Houve, enfim, um rompimento dos discos intervertebrais. E a conclusão disso é que eu fiquei paralisado. Fiquei de licença durante um ano. Até hoje, passados os 16 anos, eu, de vez em quando, ainda tenho algumas crises. A orientação, pelo menos a indicação dos médicos na época, foi pela aposentadoria compulsória. Uma coisa que eu jamais aceitei naquela época. E ainda hoje estou aqui trabalhando. Obviamente, eu passei por um processo de reabilitação pelo INSS. Como um acidente de trabalho, eu tive todo o apoio da empresa, da EMATER. Para prevenir acidentes de trabalho, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, a CIPA promove diversas ações nos escritórios da EMATER. A CIPA, ela tem, na verdade, ela tem o objetivo de verificar todas essas questões de prevenção de acidentes, as questões de prevenção de saúde do empregado. Então, através das suas ações, ela procura minimizar esses efeitos para o empregado e, ao mesmo tempo, também auxiliar o empregador, no caso, a nossa instituição. Uma das ações foi a execução dos mapas de risco. Através de uma representação gráfica, os mapas apontam os riscos do ambiente de trabalho. No escritório municipal de Itacoara, depois da identificação desses problemas, foi realizada uma reforma para a melhoria das condições do escritório municipal. Na verdade, nós tivemos alguns levantamentos de riscos físicos, questões de temperatura, algumas questões que implicam em dificuldades ergonômicas, questões posturais e algumas situações também que implicam risco de acidente. Por exemplo, um vazamento, uma situação de infiltração, essas questões de piso, de contrapiso, escadarias, isso tudo implica em dificuldades e riscos que são alertados no mapa de risco. Pelo prédio ser antigo, a gente identificou que havia necessidade de algumas reformas. O escritório está situado aqui no município há 61 anos e aqui, neste local, há mais de 30 anos. Então, como um prédio antigo, ele necessita de um tempo de reforma, depois de um tempo, mas o que aconteceu aqui foi uma sequência de eventos climáticos, a gente teve granizo, a gente teve temporais muito fortes que evidenciaram alguns problemas, principalmente no forro, no telhado, enfim. E ele tinha uma estrutura antiga também, que, para a gente adaptar, a gente precisaria de reformas. Então, por isso mesmo, a equipe estava sentindo essa necessidade do prédio e aí, quando a CIPA veio, a CIPA veio já nos auxiliando nesse processo para a gente fazer a requisição dessa reforma. O fato da CIPA ter nos auxiliado a fazer esse mapeamento e deixar bem claro o que era necessário fazer, em qual local fazer também, ficou muito mais fácil para nós. A gente conseguiu levar isso como um instrumento de negociação para quem é o dono do prédio, no caso, e eles entenderam claramente a necessidade e quais eram os pontos que se precisava fazer as reformas. Porque o trabalho no campo, a gente vai lá e executa, mas a gente precisa de uma base boa, o funcionário tem que ter uma base boa para a gente fazer nossos relatórios, acessar os nossos sistemas, preparar a parte burocrática, que faz parte também do nosso serviço. Essa parte tem que estar boa, a gente tem que estar em uma base e que nos dê tranquilidade e deixe favorável o nosso trabalho para ir a campo. Quais eram os piores problemas que vocês encontravam aqui no escritório? A gente tinha aqui, Helen, por exemplo, uma questão de infiltração, porque trancou a calha, por exemplo, aqui no prédio, a infiltração de água muito forte. Até tem um episódio que eu tinha ido a campo e voltei, deu um temporal muito forte, e eu me deparo com uma cachoeira na parte da entrada do escritório vinda do telhado. Caiu o forro, enfim. Pela estrutura antiga do prédio, depois de tantos anos, ele não aguentou aquela sequência de temporais. Depois dessas mudanças, dessa reforma, para vocês, como é que ficou? Sem dúvida, para nós e também para os produtores, agricultores e as pessoas que frequentam o escritório, ficou muito mais tranquilo. Foi uma reforma muito boa, uma reforma que foi feita pelo dono do prédio, que no caso é o sindicato, o nosso parceiro aqui há mais de 50 anos. De fato, ficou muito melhor. A gente conseguiu a tranquilidade no nosso ambiente de trabalho e também a tranquilidade para atender o nosso público assistido e demais entidades aqui do município que costumam muito fazer reuniões aqui no escritório também. A gente pode atender eles com uma tranquilidade em um ambiente bem favorável, um ambiente bem disposto, tranquilo, como deve ser o escritório da Ematera. Dá para dizer que o trabalho também melhora com isso? Ah, sem dúvida. No momento que eu saio a campo e volto para um local onde eu tenha tranquilidade, para continuar o meu planejamento, as minhas tarefas aqui, o reflexo no trabalho é fundamental, é forte. Ou seja, a gente fica bem mais tranquilo para sair a campo e desempenhar as nossas tarefas. Outra ação realizada nessa gestão da CIPA foi o checklist dos automóveis. O checklist de veículos foi uma importante ação feita nessa última gestão. Além dos mapas de risco, que nós estamos praticamente com 60%, 70% das localidades, os checklists de veículos também estão nessa proporção, 70%, 80% no estado. É uma série de itens que foram encaminhados para os nossos colegas para serem apontados nos veículos. Itens de segurança, itens de mecânica, importantes para garantir a dirigibilidade do nosso colega. Então, ele sai para as suas atividades diárias, ele tem que sair com o veículo em segurança. Então, é importante o colega, primeiro, ter ciência que existe a CIPA na empresa. Nós temos até alguns canais de comunicação, como a cipa.emater.tie.br e a ouvidoria.cipa.emater.tie.br. Todas essas situações que são visualizadas no local de trabalho, questões envolvendo os veículos, questões envolvendo até mesmo a questões de saúde ocupacional, o colega pode entrar em contato com a gente, a gente auxilia. A nossa função aqui é de ser um intermediário, ou seja, é ser esse elo de ligação com o empregado e também com a empresa, garantindo a segurança de todos os colegas. A diferença entre você andar 50, 40, faz uma diferença muito grande em caso de colisão. Agora, em tempo, não vai determinar praticamente nada. A gente acredita que, devendo o estado que o carro ficou, a gente sofreu poucas lesões e eu posso dizer que hoje eu estou aqui e que eu fui salva pelo cinto de segurança. Então, é um costume que eu sempre tive e que eu vou ter sempre, porque eu sei que salvou a minha vida. Fico rei do sentimento de nascer de novo, e é uma coisa que nós, enquanto extensionistas, é um risco que nós corremos todos os dias. A gente sabe que o extensionista chega onde ninguém mais chega. Nas piores estradas do Rio Grande do Sul, nós estamos lá. Então, acho que o depoimento que eu deixo, o que para mim foi importante, é ter esse cuidado do uso do cinto. E é a mensagem que eu gostaria de deixar para os colegas. A importância de usar o cinto mesmo para salvar vidas. Às vezes, eu costumo, depois disso, mais ainda bancar chato. Quando a gente sai, ah, pessoal aí atrás, vocês estão com o cinto de segurança? Ah, mas aqui não tem fiscalização. Essa é a minha menor preocupação. Uma multa não vai mudar a minha vida agora. Aconteceu um acidente, eu ser arremessada para fora do carro, isso muda a minha vida. O saco de 50 quilos do arroz em casca foi comercializado essa semana a R$ 39,62, com elevação de 0,48%. A saca de 60 quilos do milho foi negociada a R$ 22,42, com aumento de 0,67%. Soja a 60 quilos foi vendida a R$ 62,35, com queda de 3,06%. A saca de 60 quilos do sorgo granífero foi vendida a R$ 20,67, sem variação. O trigo, saca de 60 quilos, foi negociado a R$ 32,10, com aumento de 0,19%. A seguir, o trabalho social dos extensionistas da IMATER no município de Piratini. Nós já voltamos! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL